Cumprimentamos os peticionários e reiteramos a urgência de encontrar soluções para os problemas que afetam a escola pública. É inegável como a política de desvalorização e subfinanciamento da escola pública tem afetado a qualidade da educação e supercarregado os seus trabalhadores, só não sendo pior porque muito esforçam todos os profissionais para ultrapassar as limitações existentes. Mas a situação é insustentável se quisermos recuperar o tempo perdido com a Covid e se quisermos fazer da educação um pilar de desenvolvimento. É evidente que a escola pública tem uma carência imensa de trabalhadores e de trabalhadores valorizados, com condições para desempenharem as suas funções e isso precisa de ser encarado desde o professor ao psicólogo, passando pelos técnicos especializados, administrativos e assistentes operacionais. O contexto que vivemos é de necessidade enorme de recuperação de aprendizagens, mas só há uma maneira de o fazer. É com acompanhamento, proximidade, diferenciação pedagógica para responder a cada situação e a cada caso. E isso não se faz com turmas grandes e com professores por colocar nas escolas. Faça-se com a redução do número de alunos por turma e por isso é preciso contratar professores e garantir estabilidade nos quadros. Mas para que haja mais professores são precisas medidas efetivas. É por isso que o PCP insiste na necessidade de aprovação das propostas que apresentámos ontem, no Dia Mundial do Professor, e que responderiam a alguns dos problemas mais graves que os atingem e de conseguinte à escola pública. Propusemos e instamos a que se aprovem as medidas de revisão do regime de recrutamento, para que todos os que tenham três ou mais anos de serviço possam entrar para a carreira. Que se aprovem as propostas para que os professores ainda não contratados não tenham de pagar para trabalhar, assegurando-lhes os complementos de alojamento e deslocação, entre outros. Que se avance para a reversão dos processos de mobilidade interna, considerando horários completos e incompletos. Que este Parlamento contribua para que se acabe com os obstáculos economicistas na progressão da carreira. E que sejam aprovadas as medidas do PCP para garantir que todo o tempo de trabalho é contabilizado para efeito de segurança social. Sem esquecer a necessária contratação e o fim da precariedade de todos os trabalhadores da escola pública, queremos que estas propostas podem reverter os problemas. Mas entendemos que sem medidas eficazes como estas que o PCP apresenta, os problemas das escolas não só se irão manter, como agravar, com uma profissão docente cada vez menos atrativa. É tempo de passar da constatação dos problemas para a sua resolução. E aproveitamos este debate para apelar às restantes forças políticas que sejam consequentes quando se votarem as propostas atrás enunciadas. Obrigada.